Oi gente, olha só a previsão hoje é bem variável, tá? O sol aparece mais na região oeste, meio oeste e na serra. Na região litorânea e também no planalto norte tem mais formação de nuvens, por conta da umidade que vem do mar que favorece a formação de nuvens. Bom, dito isso, também temos nessas regiões onde tem maior nebulosidade chance de chuviscos isolados no fim do dia e só em algumas cidades. Amanhã é praticamente a mesma previsão, inclusive as temperaturas seguem agradáveis ao longo da tarde. Dito isso, eu encerro direto daqui da Central do Tempo. Tchau, tchau.